Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desentura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei Eu sei que vou te amar E em cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desentura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desentura de viver ao lado teu 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 Obrigado.